E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver? Sim, agora estamos aqui no Blade Ball no evento The Games Pra mostrar pra vocês aí como que pega esses, ahn... Essas badges aqui, tá mano? Três tokens aí, três silvers e cinco shines, beleza? Então rapaziada, vamos embora entrar Lembra-se que o link do jogo vai estar aí na descrição Lembra-se também que tem mais de 20 vídeos aí Ensinando pra vocês aí a como pegar esses itens, beleza? Em outros jogos também no evento The Games, beleza? Então dá uma passada aí no canal, vamos embora ensinar pra vocês aqui no Blade Ball Galera, entramos aqui, beleza? Como vocês podem ver, o que a gente vai estar fazendo Vou estar colocando o modo AFK aqui, por enquanto E mano, olha só, The Games, beleza? Como vocês podem ver, ó, tem várias paradinhas aqui, tá? Basicamente a gente precisa alcançar aí, ó É o level 50, né? Aqui, mano, do passe, beleza? Pra gente estar completando aí os três silvers, tá? E basicamente, mano, os fragmentos, né, velho? Que são os Shines, vão estar espalhados pelo mapa, beleza? Então, cara, vamos esperar terminar ali, beleza? Pra estar vindo aqui e completando, tá? Basicamente pra você estar upando isso aqui Você precisa estar jogando, né, derrotando Aí, mano, tem as quests aqui também, velho Ó, boss teleporte, meu Deus, mano Que que é isso, tá? Vamos lá, galera Olha aqui, galera Na verdade, é essas missões aqui do lado Elimine cinco players primeiro, né? Aí depois tem outro Outra missão, outra missão E aí a gente precisa de 50 XP, tá? Vamos lá, então Fazer essa primeira missão aqui Elimine cinco players Que é algo realmente muito fácil Olha só, galera Uma das localizações Nesse mapa do cogumelo, beleza? O fragmento fica bem aqui, ok? Como você pode ver Acabamos de pegar Olha só, já derrotei uma pessoa, tá? Cara, fazer isso aqui, mano Em servidor público Eu tenho certeza que vai demorar muito, tá, rapaziada? Mas, não tem o que realmente fazer, beleza? É, eu podia chamar, mano Várias pessoas pra me ajudar aqui E agilizar, tá ligado? Mas, mano, sei lá Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui Então é melhor eu tentar, mano Fazer isso aqui logo mesmo, beleza? Ó, pronto Já eliminei três Como vocês podem ver, tá, rapaziada? Já eliminei mais outro Como vocês podem ver Beleza, galera? Olha só, mano Eu ganhei também aqui Eu não sei como, beleza? Mas, ó Seguinte Como vocês podem ver Já podemos aí dar claim em 15 de XP Já ganhamos a primeira bad Tá, ó Quest 1 completada Beleza? E agora, ó Ganhe no Summer Event Map Rapaziada Então, tipo assim A gente precisa ter a sorte ainda De cair o mapa do evento E olha só Tem um cristal aqui atrás Beleza Peguei, então, o segundo cristal, né? A segunda localização do cristal É nesse deserto aqui Beleza? Olha só, galera Tá aqui, ó Novo mapa É Venti Olha só, mano Tá aqui, rapaziada É esse mapa que a gente precisa ganhar Na verdade O bosque é ali, tá ligado? Vamos lá, velho Beleza, galera, mano Vamos lá, então Beleza, ó Tô pedindo pro pessoal que me conhece Deixar eu ganhar, né? Mas, assim Nossa, tem muito gringo também aqui Então, tipo assim É difícil eu ganhar, né? É muito difícil Olha lá Tem um negócio ali Eu vou precisar chutar essa bola Ai, meu Deus Ai, meu Deus Toma Mano Papo reto Meu Deus, galera Eu quero ganhar isso daqui, velho Eu só preciso ganhar isso daqui Eu acho que essa daqui, galera É a parte mais difícil, tá ligado? É o bagulho mais difícil que tem É ganhar esse daqui Tá, rapaziada? Mano, vamos lá Eu vou chutar isso aqui Beleza, ó O pessoal, mano É pro player demais, rapaziada Como que os caras colocam Uma quest dessas, tá ligado? De precisar ganhar um mapa Sendo que, tipo assim Tem uns viciados Que não dá pra ganhar, mano Não dá pra ganhar de uns viciados aí Tá ligado? Então, tipo assim É complicado, rapaziada É muito complicado Você ganhar de uns viciados aqui, mano Desse mapa, entendeu? Se eu não ganhar, rapaziada Mano, na moral, velho Vamos ver aí O que vai acontecer, né, velho? Eu espero, mano Que eu consiga Nossa, mano Nossa, agora esse mapa aqui, rapaziada Tá, é difícil de conseguir, mano Tá, vamos lá Vamos lá Eu preciso ganhar, velho Ó, esse cara aqui Se eu não me engano É inscrito, tá ligado? Ó, o negócio vai vir Igual um jato em mim, ó Beleza Ai, meu Deus Ele não é inscrito Galera, esse cara aqui Não é inscrito Ai, meu Deus Mano, na moral Tem que, mano Ó, ó, ó Vou passar pro menos Mano, eu vou passar pra ele Pra ele tentar Ganhar desse cara ali, velho Meu Deus, rapaziada Moiou, mano Esse cara ali é pró Rapaziada Ai, meu Deus Boa Ganhamos Tá Agora é o inscrito Por favor, inscrito Por favor, por favor Aê Ganhamos Caramba GG Nossa, mano Beleza, galera Agora vamos pegar o segunda bad Beleza E prontinho, mano Agora Vem comigo, mano Vem comigo, rapaziada Cadê, cadê o pessoal Cadê o pessoal Vem, vem, vem Ó, aqui, galera Entramos aqui, mano No lobby, beleza Vamos tentar Pegar, então Tá Vamos tentar derrotar Esse boss aí Só falta isso daqui, ó Derrotar o boss, ok Pra gente conseguir aí A última Beleza Então, cara É basicamente isso Depois, mano Eu vou precisar pegar Os outros cristais, ok Então tá aí, mano O boss Chegou Eu tô com alguns inscritos aqui Tá, mano A gente vai tentar Derrotar esse boss aí Vai ser bem legal Né Eu sozinho Vocês viram, mano Que realmente não teve como Tá, rapaziada Então Vamos lá, velho Você acha que pode me vencer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera Vamos lá A bola vai Assim Com muita gente, galera Fica fácil Porque a bola Não foca em você Tá ligado? Tipo, só em você Entendeu? Aí, no caso Fica muito mais fácil Tá, ó Pessoal perde vida Também você Só tem três vidas Aí se você Zerar isso aqui Sozinho É o urso, entendeu? Então é basicamente isso O pessoal vai ajudando aí, ó Aos poucos Tá ligado, ó Aí Quando vir essa onda Tem que pular Né? Tipo, mano Essa onda aí Tira uma barra de vida Então Uma barra de vida aqui, mano Nesse negócio É muito importante Recomendo ninguém Perder isso aqui Beleza? Então vamos lá, velho Cadê, mano? O pior é que é um pouco Difícil de enxergar a bola, velho Porque o negócio Fica bem na frente Ah lá, galera Ele já tá na metade Quase na metade da vida Ele vai chutar agora Pra mim, provavelmente Ah, não Tá Eu acho que vai vir pra mim agora É, não sei, na verdade Quando que vem pra mim Nossa, galera Não tava com A mão no teclado, velho Aí eu levei um dano aqui, mano Nossa Vacilei, vacilei muito Tá, mas ele tá quase Sendo derrotado, rapaziada Nossa E o pessoal, mano Tá morrendo também, velho Mas beleza Eu acho que ele dá de boa Tá, ó Vamos pular essa água aí Beleza, ó Tá nóis Ai, Menos Ele tinha me agarrado ali, velho Tá, ok Ok Rapaziada Mano, tá muito rápido Tá muito rápido Meu Deus Mano, não deu Literalmente, velho Foi muito rápido agora Tá, galera Falta um pouquinho Eu tô com duas vidas Ainda bem, né Não sei como que eu não perdi uma vida agora Load cutscene Beleza Skip Cutscene Nossa, não era pra ter skipado, né Eu nunca tinha visto a cutscene, velho Caramba, rapaziada Beleza Você ganhou Great job Tá Vamos lá Vamos estar dando back Beleza, galera Vamos voltar A gente já ganhou do boss Realmente, mano Foi muito fácil Beleza Com mais pessoas Agora a gente vai vir aqui Tá, ó Vamos lá E vamos estar dando claim E aí pegando a terceira bad Beleza Prontinho, rapaziada Agora é só pegar os outros fragmentos Olha só, galera Aqui no mapa clássico, beleza Tem um cristal, ok Acabei de pegar Tá difícil pra caramba, tá, rapaziada Porque demora demais pra vir os cristais, tá Mas são nesses mapas Mas são nesses mapas aqui, ó Cidade futurística Clássico Futebol Deserto Beleza São esses daí, tá Então já vamos matar aqui Porque não vai servir mais pra nada E vamos esperar pelo próximo Beleza, rapaziada Olha só Aqui na Times Square É um dos mapas que tem os fragmentos também, tá Então a gente vai estar escolhendo aqui E o fragmento vai estar naquela árvore ali, beleza Então a gente vai ter que ir muito rápido antes de morrer, tá Olha só Olha só, mano, onde que tá Olha só Vamos pegar, rapaziada Peguei mais um fragmento Agora falta o último fragmento Que provavelmente está no mundo de cogumelo Ou no deserto Então vamos lá Aqui, rapaziada Onde que tá o cristal Realmente foi no mapa de cogumelo Que eu só não peguei, beleza Então é isso, cara Pegamos aí todos os fragmentos E todos os silvers, tá Aqui do Blade Ball Como vocês podem ver Vou estar resetando aqui a página, tá, rapaziada E tá aqui, manos Todos pegos com sucesso, cara Olha só, mano, que top Silvers, 5, beleza Também de fragmento Então, rapaziada Vai lá assistir os outros vídeos, mano Que tem aí no canal de The Games, beleza Então o vídeo foi esse Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Beleza, e é isso Até o próximo vídeo Valeu, eu sou Luz e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau